De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Maringá, o pedido para interditar a cadeia pública de Sarandí está baseado na lei de execuções penais da Constituição Brasileira. Nem animais zoológicos são colocados naquela condição ali. Então acho que é interessante repensar essas condições dessas pessoas. Além do pedido de interdição, o juiz e o Ministério Público deveriam repensar a condição dos presos que estão ali e concedendo inclusive as corpos de ofício para os presos que não oferecem risco à sociedade, à coletividade. O doutor reconhece que a superlotação hoje é uma realidade do sistema carcerário do Estado. Aqui em Sarandí, por exemplo, a cadeia pública tem capacidade para 60 detentos, mas abriga hoje em dia cerca de 180 em 12 celas com menos de 8 metros quadrados. Na nossa região não existe cadeia que tenha capacidade para suportar ou para transferir os presos que nós temos aqui. Então o que nós temos que fazer é remover somente os presos condenados, que são cerca de 30, e o restante a gente teria que administrar essa cadeia. A cadeia não tem fuga há três anos, o sistema de segurança que foi adotado é um sistema adequado, então nós não acreditamos que seja a solução hoje, apesar de haver uma possibilidade da justiça acatar esse pedido devido a essas circunstâncias. O Conselho Municipal de Segurança de Sarandí entende que a situação pode ser amenizada, mas que essa não é a solução do problema. Então a gente vai tentar melhorar isso aí, tentar transferir algum preso, e a delegacia tem que ser o jeito que está tocando, que está sendo bem administrada hoje, sem problema com os presos. Então, do mais, eu acho que tem que só de vir somar com a gente, certo? Interditar a cadeia hoje é problema, não vejo solução. Nós temos aqui, Andréia, em Sarandí, a doação de um terreno da Prefeitura para o Estado. Essa doação já foi concretizada, nós temos um projeto de construção da nova delegacia, Então isso aí, eu acredito que o próximo ano vai se solucionar, porque vai ser iniciada a construção da nova delegacia, vai entrar no orçamento do Estado. A Comissão de Direitos Humanos aguarda o laudo da Vigilância Sanitária para enviar o processo à justiça até o fim deste mês. A superlotação ali é insustentável. Eu acho que nós, como seres humanos, não podemos aceitar essa situação, essa condição. Então, o preso tem que ter uma condição mínima para retornar ao convívio social. Se ele não tiver uma condição mínima de retornar ao convívio social, ele vai retornar pior do que ele entrou. E a situação vai se tornar insustentável para a própria sociedade. Então, a situação é crítica.